Frizo teu olhar nos mares da alma, O teu sorriso é meu, só meu. Nos desertos dos pensamentos, Alegria que acalma. Buscar-te-ei nos importunos desejos do vento, Repousando-te doce, leve, sem medo. E trazer-te em meu leito de amor, Sem lembrança, sem segredo. Nos beijos do destino, Encontro-me em pensamento. Vou, amor meu, vou para meu coração, Vou lento, nas margens, sem miragens, Meu desejo não se cala, Resta-me o teu beijo a me esperar. E me espero, ah, nem se fala. Quero-te em meu destino, Amor bonito, Amor infinito. Infinito. Fábio Raioff Fábio Raioff Obrigado.